E aí, Gabriele, graças e paz, tudo bem com você? Me chamo Anderson Andrade e olha, esse presente é pra você, que a sua tia, a querida Dalva, ela tá enviando pra você, a sua mãe Rita. E todos os seus familiares, eles tão dizendo pra você que você é muito importante, que você é mais do que vencedora e eles te amam muito de coração. Então, Gabriele, esse presente é pra você. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. E você pode, até tocar o céu, se crê. Acredite, e que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente que constrói é vencendo os limites, escalando fortaleza e conquistando o impossível pela fé. E campeão, vencedor, Deus da raza faz teu voo. E campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, que mostra o teu valor. Acredite, e que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nos nossos sonhos, a gente que constrói é vencendo os limites, escalando fortaleza e conquistando o impossível pela fé. E campeão, vencedor, vencedor, Deus da raza faz teu voo. E campeão, vencedor, campeão, vencedor, Deus da raza faz teu voo. E campeão, vencedor, campeão, vencedor, campeão, vencedor, campeão, vencedor, campeão, vencedor, campeão, campeão, campeão. Essa fé que te faz imbatível, me mostra teu valor. Gabriela, deixa abençoe, meu irmão. Fique forte, Deus abençoe. Sua família te ama, minha querida. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.